Olha, o sistema online do Estado está com problemas, com dificuldades de funcionamento. E alguns órgãos, como por exemplo o DETRAN, estão com dificuldade de prestar serviços. Eu vou falar com o Tiago Mello, que tem informações para nós aqui no Jornal do Piauí. Tiago Mello, boa tarde mais uma vez. Boa tarde, Joelson, a todos que nos assistem. O DETRAN é um problema que já se arrasta há uma semana e termina interferindo, prejudicando a maior parte dos serviços prestados pelo Departamento Estadual de Trânsito. Nós estivemos hoje pela manhã aqui na sede no bairro Redenção e escutamos muitas reclamações. No DETRAN, a semana não começou. Eu vim atualizar o emplacamento, mas aí eles estão dizendo que o sistema está fora do ar, né? Está quebrado o sistema aí, né? O sistema informatizado do principal órgão de trânsito no Estado continua parado. Todos os serviços estão comprometidos, entre eles os testes práticos para habilitação, expedição de CNH, emissão de taxas e documentos de licenciamento. César viajou 70 quilômetros de Caxias, no Maranhão, à sede do DETRAN, em Teresina, para retirar a licença para rodar no veículo emplacado no Piauí. Deu viagem perdida. A gente se sente mal, não só eu, como as outras pessoas que vêm procurar o sistema, né? E já tira do seu tempo, que não é fácil você se deslocar de uma cidade de 70 quilômetros só para vir resolver uma situação e de repente, quando chega, se depara que o sistema está fora do ar e a justificação é essa e fica por isso. O problema se arrasta há uma semana. De acordo com o órgão, a causa foi um curto-circuito que queimou uma peça de um servidor na Agência de Tecnologia da Informação do Estado. A nova previsão é de normalizar o sistema a partir da próxima quarta-feira. Nós estamos aguardando essa peça de reposição chegar às 8 horas e a ATI também nos informou que tão logo chegue, serão retomados todos os trabalhos para restabelecer os sistemas o mais rápido possível. A expectativa é que quarta-feira nós estejamos com os serviços regulares. O diretor anuncia que está prorrogado o vencimento de taxas emitidas pelo DETRAN no período sem sistema. Estamos cuidando da prorrogação da taxa de licenciamento do DETRAN, que venceu dia 31 de outubro, para que nenhum usuário tenha prejuízo em decorrência desse curto-circuito que houve na ATI. Quanto à apreensão de veículos com licenciamento em atraso, o diretor espera compreensão do setor competente. Nossa recomendação é que a diretoria de fiscalização tenha a consciência dessa dificuldade e essas pessoas que estão transitando dentro da circunscrição do Estado do Piauí, sobre a fiscalização do DETRAN, não tenham problema na circulação. Bom, e esse problema atinge não apenas o DETRAN. Outros órgãos da administração estadual também estão com sistemas prejudicados por conta desse curto-circuito. E a Agência de Tecnologia da Informação, por meio de nota, informa que, considerando a conclusão do diagnóstico técnico, os trâmites burocráticos fiscais e o final de semana prolongado com o feriado nacional, a chegada das peças em Teresina foi modificada. Com isso, a estimativa do retorno dos sistemas afetados na paralisação foi modificada para o início da noite da próxima terça-feira, dia 6 de novembro. Informa ainda que a equipe técnica estará trabalhando durante a noite de segunda, além da madrugada e todo dia de terça-feira para o pleno restabelecimento na data prevista. O diretor do DETRAN, portanto, falou que não conta mais com esse restabelecimento na terça-feira, mas sim na quarta. João Elson